Hello everybody! How are you doing? I am teacher Juliana. Vamos juntos dar continuidade aula para o segundo ano de língua inglesa. Vamos lá relembrar as shapes. Nós já falamos sobre as colors, o rainbow. Fizeram rainbow bem bacana aí? Agora vamos falar das shapes. Então vamos lá para o livro na página 48. Podem ver aqui algumas shapes na capa de abertura, certo? Então nós temos aqui um square pequenininho aqui, que eu estou apontando e fazendo, que é o quadrado. Nós temos um rectangle aqui, esse yellow aqui, esse amarelo, que é o retângulo. Qual é a outra shape que vocês conhecem também? O circle, que é o círculo, não é mesmo? Que mais? O triangle, que é o triângulo. A cross. Qual que é a cross? Remember the cross? A cross, que é a cruz. Que mais? A star. O diamond. Opa, meu diamond ficou feio. Vamos arrumar. Então vamos ver aqui. Lá na outra página, na página seguinte, a página 50. Opa, vocês vão ouvir agora as shapes aqui. Só que tem um detalhe nessas shapes. Nós aqui temos o size dela, o tamanho da shape e o nome da shape. Então olha aqui, big. Remember o que é o big? O big é aquilo que é grande. E o small? O small é pequeno. Então quando eu falo a big square, é um quadrado grande. Se eu falar a small square, é um quadrado pequeno. Então olha lá. A big square, quadrado grande. A small rectangle, um pequeno retângulo. A triangle, um triângulo. A small heart, um coração pequeno. A star, a estrela. A big circle, um círculo grande. Então eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Treina lá como que vocês vão ouvir. Repitam depois, combinado? One, two, three. A big square. A small rectangle. A triangle. A small heart. A star. A big circle. Ok, very good. Vamos lá. Outras shapes. Other shapes. Então a teacher já tinha comentado aqui. O cross. A violet cross. Que cor que é essa cross? Violeta. A white diamond. Um diamante. Um losângulo branco. A pink roll. Uma seta rosa. E agora dessa forma que tem um nome mais complicado. A black parallelogram. Um paralelogram. Então ela é preta. Vamos usar continuidade. Big ou small. No inglês, olha aqui pessoal. No inglês nós temos uma ordem para poder a gente formar a frase, a escrita. Eu primeiro vou falar do size. Se é big ou se é small. A color. A color. Blue, black, white, gray, green. Todas as cores que eu for colocar. E depois o now. O nome do que é que eu estou falando. Então, por exemplo aqui. Vou apagar e vou dar um exemplo. For example. Vou fazer aqui uma house. A minha house é azul. Blue. A color dela é blue. Aqui do lado eu vou fazer outra house. Uma house maior. Também é blue, né? Porque a cor da minha caneta é blue. O que eu estou pintando assim? Porque pintar bem certinho aqui com essa caneta não é legal, né? Então, olha aqui. Primeiro eu vou falar do size. Aqui é uma small house. É small. O size dela. O tamanho. É small. E essa aqui já é big. Então, o size dessa é big. Here, a color. Qual que é a color dessa house? Blue. Então, é small. Blue. Aqui, a cor dessa outra é blue também. Então, é big. Blue. E qual que é o noun dela? O nome dela é house. Então, aqui eu fiz uma pequena. E uma grande. Então, sempre assim. Primeiro, o size, color e o noun. Então, small blue house. Big blue house. Ok? A big orange circle. Size, color, noun. A small black circle. Pequeno círculo preto. Então, lá. Size, color, noun. A big blue, a row. Então, uma seta azul, grande. A small red, a row. Uma seta vermelha pequena. No inglês, a gente tem sempre uma ordem. O size, a color e o noun. Ok? Em casa com a família, vocês vão assistir esse videozinho depois aí no RA de vocês. Na realidade aumentada. Combinado, galerinha? E agora, que a gente já sabe a ordem, nós vamos fazer uma brincadeira juntos. Eu vou falar qual que é a shape. Vocês vão apontar aí no livro. Certo? E aí, depois que apontou, vai escrever. Por exemplo, pessoal. Eu não vou falar na ordem do livro. Certo? Então, olha lá. Por exemplo, aqui. Se eu falar Qual que é a red square? Here. Aponta aqui, ó. Red square. Aí vai vir do ladinho da letra H. E nós vamos escrever. It's a red square. Ok? Eu não pus na ordem. Por isso que a primeira letra é a letra H. Letra H. Agora eu vou falar. It's a red heart. It's a red heart. Here. Aponta para o red heart. E aí nós vamos escrever. Letra D. It's a red heart. Ok? It's an orange circle. Orange circle. Here. Very good. Letter E. Nós vamos escrever. It's a an. Porque a próxima palavrinha começa com a letra O. Aí aqui é M. It's an orange circle. Ok? It's a blue rectangle. Blue rectangle. Very good. Letter F. It's a yellow star. Yellow star. Very good. It's a yellow star. It's a yellow star. It's a yellow star. There. Very good. Very good. Letter E. It's a purple. Square. It's a green triangle. Green triangle. Very good. Letter G. It's a green triangle. It's a purple triangle. Purple triangle. Very good. Letter B. It's a purple triangle. And the last one, I think, it's a blue circle. It's a blue circle. Here. Very good. Letter E. It's a blue circle. It's a blue circle. And that's it. Or no. A, B, C. Oops. Pink star. It's a pink star. Here. Letter C. It's a pink star. It's a pink star. Ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com alguém aí da família. Vai falar a frase e a pessoa tem que apontar. Certo? Bem legal, né? Como atividade de casa, vocês vão ter lá que assistir o vídeo do R.A. praticar, ouvir, relembrar as formas e vão fazer essa crosswords aí com a família. Certo? Com uma criança, que seja com você. Vão relembrar o nome das shapes. Então, lá. O heart, a arrow, circle, todas as outras. Combinado, galerinha? Vejo vocês em breve na próxima aula. Bye, bye. See you.